Olá meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e desta vez trago o unboxing do Huawei Mate 20 Lite. Bom, é com muito prazer de trazer este smartphone para testar o canal. Ele tem como principais características aqui o Kirin 710, um processador de 12 nanómetros, também duas câmeras na parte frontal e duas câmeras na parte traseira e claro, uma construção muito acima da média em comparando com os smartphones que se encontram no mercado. Bom, meus amigos, se vocês quiserem adquirir o mesmo, link na descrição e também para vocês obterem todas as informações e claro, quero-vos informar que neste mês eu estou a oferecer um Xiaomi Mi A2 Link, link na descrição para vocês participarem, em conjugação com o canal Milion Blogs, eu trago-vos então este prémio como satisfação por ter chegado aos 10 mil inscritos. Bom, vamos então para o unboxing e conhecer este smartphone, mas antes, meus amigos, não se esqueçam de partilhar este vídeo com os vossos amigos e deixar aquele like ajuda bastante. Para começar este unboxing, vou então verificar a caixa na parte exterior. Ora, temos então aqui uma caixa na cor preta, com a indicação Waymate 20Lit em dourado, aqui não temos nada, aqui também não temos nada e aqui temos então as indicações, é o Waymate 20Lit na cor black de 4.64, temos também disponível uma versão de 6 GB de RAM com uma indicação, não sei se está à venda em Portugal, vamos ver isso mais à frente, depois eu deixo os links na descrição. Bom, vamos então cortar aqui os plásticos, há um que já está aqui meio cortado, eu acho que é do transporte, já está, falta só este aqui, vamos aqui cortar. Agora, vamos então abrir a caixa, estou bastante curioso para testar este smartphone, ora, cá está ele, cor black, fantástico, vou já retirar aqui o plástico na parte traseira, muito bonito, sem dúvida, já vamos ver mais à frente, vou ligar o mesmo. Ora, dentro da caixa, o que é que temos aqui? Aqui seria uma capa, não está cá nem os manuais, meus amigos, isto é uma versão de teste, não traz, só traz aqui o pino para abrir as portas para colocar os cartões, salve e retraso uma capa e deixo depois na descrição e na informação. Tudo o que ele traz, agora já ligou, traz alguma bateria, vamos retirar aqui o pino, já está, vamos verificar como é que é esta porta, se é uma porta híbrida, se é uma porta tripla, ora, temos então aqui um carregador, ora, meus amigos, este carregador, como indicação, tem aqui 5V 2A, 9V 2A, carregamento rápido, depois aqui temos o cabo, e este cabo é USB Type-C, ponto positivo, para o mesmo, é fantástico, acho que já não tem lógica na altura em que estamos micro USB, e para terminar aqui o unboxing, temos então aqui uns earphones, mais um ponto positivo, uns earphones simples para vocês ouvirem música, e pronto, dentro da caixa não temos aqui mais nada, vamos então fazer aqui depois a configuração, mas antes vamos abrir a porta para verificar se ele é Dual SIM ou Dual SIM mais micro SD, não, ora, esta porta é uma porta híbrida, em que vocês colocam dois cartões nano SIM ou um nano SIM mais micro SD, e vou deixar depois na descrição, se é 128, 256 GB de memória, ora, nesta lateral não temos mais nada, temos só aqui entrarão a entrada para o cartão, depois, nesta parte inferior, temos então aqui a coluna de som, o micro USB Type-C, aqui o microfone e aqui a ligação 3,5, a ligação P2, no Brasil, aqui na parte superior temos o microfone para cancelamento de ruído, na parte traseira, temos então aqui uma câmera de 20 megapixels, meus amigos, esta câmera é de 20 megapixels, depois apoiada por uma de 2 megapixels, esta câmera de 20 megapixels tem uma abertura F2.0, aliás, F1.8, aqui um LED flash, simples, e aqui a inscrição Dual Lens, 11.8 barra 27, e na parte inferior temos aqui, então a indicação da Huawei, muito bonito, sem dúvida este smartphone, acima da média em construção, sem dúvida. Depois, na parte frontal, meus amigos, temos aqui uma câmera de 24 megapixels, com abertura F2.0, apoiada por uma de 2 megapixels. Bom, está visto, meus amigos, este smartphone traz aqui uma bateria de 3.750 mAh, e já vamos ver o sistema operativo, que o mesmo traz. Ora, como já falei, o Kirin 710 como processador, um processador novo, mais económico, de 12 nanómetros. Ora, vamos colocar aqui o Português de Portugal, claro que ele trará depois a opção do Brasil também, Português do Brasil, olha, cá está o Português do Brasil e o Português de Portugal. Vamos iniciar. Seguinte, ignorar a colocação de cartão, ignorar o Wi-Fi, mais, 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 concordo, ignorar. Ora, vamos aderir. Concluir. E muito rápido, a fazer aqui, a iniciar o sistema, dos smartphones mais rápidos que eu já tive a iniciar o sistema, naquela pré-configuração inicial. Ora, e vamos, já, aumentar aqui a luminosidade, para ver aqui o notch. Ora, já se nota aqui o notch, mas eu vou, entretanto, coloco já aqui um papel de parede, ou um wallpaper, mais fácil de distinguir aqui o notch na parte superior. Vamos tentar um mais claro. Há de haver aqui um mais claro. As opções. Este mais claro. Ok. Este já se nota bastante aqui o notch na parte superior. Meus amigos, tendência de mercado neste momento. Espero que para o próximo ano as marcas comecem a reduzir o notch, para aquele go até o mais pequenino possível. Ora, temos então aqui este display de 6.3, Full HD Plus, temos uma proporção de 19.5x9, esta nova tendência de mercado. O bezel inferior é muito pequeno, como vocês podem verificar. Muito pequeno mesmo. O notch, também não é um notch exagerado, acho que aqui vai aparecer as notificações todas. Já me aparece aqui a indicação de NFC, como vocês podem reparar, aqui a parte superior. Vamos às definições, vamos verificar aqui no smartphone, a nível de armazenamento, o que é que temos aqui? Ora, temos cerca de 50.67 disponíveis, de 64GB, e de seguida vamos ver então o novo sistema, ora, sobre o telefone. E a nível de sistema, meus amigos, nós temos então aqui o Android 8.1, ainda sem indicações para o Android Pie, o Android 9, que já chegou a alguns smartphones, e de seguida vamos pesar o smartphone. Vou ter aqui uma noção, em comparação com o vosso, o que vocês têm neste momento, se ele é mais pesado, se é mais leve, ora, cerca de 171 gramas, o convencido, meus amigos, uma bateria grande, 3.750 mAh, com este peso, muito bom, e um equipamento grande, 6.3, a nova tendência, neste momento estamos a entrar na era das 6.3 polegadas, ou mais, o mercado vai por aí, vai com esta nova proporção, ora, e este novo tamanho de display, de seguida quero-vos mostrar, então, através da fotografia, vamos testar aqui a câmera, hora seguinte, mais tarde, e vamos então tirar uma fotografia, meus amigos, vamos já aqui testar aqui, as câmeras deste Huawei, agora isto foi com o foco, eu cliquei no, 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 naquilo que estava a tentar focar, mas de seguida vou tirar uma sem foco, uma automática, muito rápido mesmo, também a focar, parece-me ser, sem dúvida, uma excelente opção, esta câmera, pelo que eu estou a reparar, nem preciso aqui de clicar para focar o objeto, muito boa a qualidade, sem dúvida, reparem que eu nem sequer cliquei, e a qualidade parece ser muito boa, seguida, vamos então testar também aqui a selfie, ora, muito bom, muito bom, sem dúvida, excelente qualidade de fotografia, mesmo neste smartphone, acima da média do que está no mercado, acho que vocês vão ficar muito satisfeitos, a nível de fotografia, com este smartphone, se estas são as primeiras, meus amigos, não se esqueçam de subscrever, para acompanhar o meu review, deste smartphone, e todas as fotografias que eu vou tirar com o mesmo, também a autonomia dele, a captação do Wi-Fi, o GPS, e tudo, o que eu vos posso contar sobre este smartphone, e com este dual camera, vamos também testar depois, todas as funções do mesmo, bom, para já, meus amigos, parece ser realmente, uma excelente opção, um smartphone com uma cor, acima da média, um display também, maior, que é uma nova tendência, 6.3 polegadas, e, como vocês podem reparar, é um smartphone muito bonito, disponível em várias cores, eu deixo também a informação na descrição, sem dúvida, um dos mais bonitos, que eu recebi nos últimos tempos, um smartphone, sem dúvida, fantástico, um excelente acabamento, gostei bastante, meus amigos, depois temos aqui o leitor de impressões digitais, na parte traseira, também posso já configurar aqui, e mostrar-vos como é que ele funciona, vamos aqui à segurança, ora, temos então o reconhecimento facial, ora, vamos colocar primeiro o impressão digital, o leitor de impressões digitais, vamos colocar aqui um pino, ora, vamos aqui, para trás, e vamos então experimentar aqui, ou testar aqui o leitor de impressões digitais, primeira vez, salvo erro, vocês têm que colocar o pino, e à segunda vez, salvo erro, já está, já estará a funcionar, para já não, eu não o ativei, vamos ativar, vamos à segurança, vamos ativar então, aqui na segurança, o leitor de impressões digitais, leitor de impressões digitais, ativamento de impressões digitais, e, ora, ativado, e vamos então configurar, isto também é rápido, a Huawei como sempre, um dos melhores leitores de impressões digitais, que estão no mercado, ora, já está, já está ativado, vamos então testar, muito rápido, como sempre, dos mais rápidos, sem dúvida, os melhores sensores, ou o leitor de impressões digitais, a Huawei, acima da média, neste momento, bom, meus amigos, vamos então também, ao desbloqueio facial, vamos então testar, já aqui, o leitor, o sensor, o desbloqueio facial, ora, aqui, desbloqueio facial, cá está ele, antigamente eram 4 dígitos, agora já são 6, de frente, a permitir, vamos então colocar aqui, já está a ler, características restadas, e vamos ver se já está a funcionar, reconhecer, para abrir, deslizo para abrir, entretanto, eu coloquei aqui, deslizar para abrir, mas vocês podem colocar outra opção, vamos então, desligar aqui o deslizar para abrir, desbloqueio facial, desbloqueio inteligente, aceder ao bloqueio das aplicações, deslizar para, desbloquear diretamente, é isso que eu quero, vamos testar isto, ok, super rápido, fantástico, muito bom, não falha, já está, muito rápido, algo impressionante, o desbloqueio deste smartphone, muito bom, meus amigos, sem dúvida, parece-me ser, uma das melhores opções, dentro do valor, se vocês quiserem obter, mais informações e preços, links na descrição, não se esqueçam também, de participar, no sorteio deste mês, de um Xiaomi Mi A2 Lite, em conjugação com o canal, Milion Blocks, eu vou oferecer este smartphone, por fim, não se esqueçam de partilhar, com os vossos amigos, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos, e continuem ver os meus vídeos. e continuem ver os meus vídeos.